Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, isso aqui é um Ford Fusion 2.5 2010 modelo CEL Vou mostrar mais detalhes aqui para vocês Carro completíssimo, com faróis de milhas halógenos Dá uma olhada no design desse carro, muito bonito Um sedã com excelente custo-benefício Rodas de liga leve, freios ABS, rodas de liga leve aro 17 Code na porta Vou mostrar aqui a parte interna para vocês O acabamento do carro é feito inteiramente em couro Travas elétricas, retrovisores elétricos, vidros elétricos nas quatro portas Ajuste de altura do banco do motorista elétrico Olhada no acabamento, feito inteiro em couro, com costuras brancas Câmbio automático Ar-condicionado, CD player original com MP3 player Seis airbags Uma olhada na amplitude desse carro Esse aqui é um Ford Fusion 2.5, ano 2010 Vou mostrar aqui a parte de passageiros para vocês Uma olhada na amplitude que esse sedã te traz Incomoda muito bem uma família de cinco pessoas Um carro com excelente acabamento Bem amplo Bem amplo Esse aqui é um Ford Fusion 2.5, ano 2010 Uma olhada no design desse carro É um sedã para toda a família Eu vou mostrar aqui o porta-malas para vocês Uma olhada na amplitude desse porta-malas Dá uma olhada no tamanho desse porta-malas Um carro ideal para as suas viagens, para o dia-a-dia Está querendo um sedã Um sedã grande Um excelente custo-benefício Um carro que não gasta muito combustível Com um seguro relativamente barato Esse é um carro para você É um Ford Fusion 2.5, ano 2010 Carro completo com rodas de liga leve Seis airbags Entre em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665 E acesse o nosso site VocêDeCarro.com E tire suas dúvidas com um de nossos consultores E venha fazer parte do grupo de amigos Mais satisfeitos que compraram um seminova Aqui na Classificarros É, meus amigos, esta é a Classificarros Negociando veículos e fazendo amigos